Bom gente, quero deixar uma reflexão aqui pra vocês nessa segunda-feira, né? Temos menos tempo do que em janeiro, mas o tempo necessário pra terminar bem esse ano é o que eu acho. E aí eu fiquei pensando, cara, como que a gente às vezes deixa pra depois a nossa felicidade, a gente vai jogando pra depois o nosso amor próprio. Como a gente tem o costume de tirar a nossa própria paz? Nós, com as nossas escolhas, como que as nossas próprias atitudes fazem com que a nossa vida tenha menos valor, menos felicidade, menos qualidade, talvez. Um exemplo, eu tenho que colar a cumieira aqui do telhado de casa. Duas capas da telha se soltaram com o vento e elas estão lá, já no lugar, posicionadas. Eu tô com a cola aqui, isso já faz um mês. Eu reparei hoje que o último dia antes de viajar, essa semana vai ser amanhã. E eu coloquei como meta que até amanhã eu preciso colar essa capa. Contudo, já tenho aqui cola, telha, tempo. E já faz um mês que eu tendo que fazer isso, ainda não fiz. Mesmo tendo a chance de fazer. E eu reparei que não fazer isso tem tirado a minha paz. Porque todos os dias eu acordo e falo, eu tenho que colar a telha. Eu tenho que colar a telha. E aí chega o fim do dia e eu não colei a telha. O outro dia vem e eu acordo e digo, hoje eu não posso deixar não. Ah, telha, hein? Hum, vamos ver se hoje eu colo. Saber que eu tenho que colar a capa e lembrar que eu ainda não colei, tem tirado a minha paz. Agora eu quero te perguntar, o que é que tem tirado a tua paz? Mais ou menos isso é o que acontece com a nossa vida. Quando a gente vai deixando a nossa felicidade pra depois. A nossa casa interior pode ser prejudicada pela nossa indisciplina. O nosso telhado que não é de vidro, mas que é frágil também. Que suporta a chuva. E quanto tempo faz que você não conserta o seu telhado? Telhado esse que é responsável pra manter a qualidade do seu interior. Pra ter o seu interior sequinho e seguro. O telhado tem que estar consertado. E o telhado pode ser que seja a chave pra sua felicidade. Conserte o seu telhado e não deixe pra depois. Isso pode custar a sua felicidade. Boa semana.